Mais dois suspeitos de participação ao assalto da pedreira Motter na semana passada foram presos na manhã desta segunda-feira. A ação foi em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela comarca de Francisco Beltrão contra Wellington Cláudio Morandio e Elisandro de Souza. Foram já detidos quatro pessoas já no dia do fato, uma envolvida diretamente e três que davam suporte na fuga foram autuados em flagrante a prisão realizada pela nossa polícia militar, conduzidos aqui para a delegacia foram autuados em flagrante pela autoridade policial de plantão e na sequência das investigações aí foram colhidos importantes elementos de provas que confirmaram aí os indícios suficientes aí da participação de outras duas pessoas, sendo uma funcionária da pedreira Motter que passava informações para os assaltantes e também um outro indivíduo que praticou o fato em si lá junto com o menor. Foi decretada a prisão preventiva e numa operação hoje junto com a polícia militar, acabaram sendo presos aí já são aí recolhidos no setor de carceragem. De acordo com o delegado, Wellington também é suspeito de participar no assalto a uma lotérica do bairro Alvorada. Estamos aí já com as investigações bastante adiantadas aí sobre o roubo da lotérica Alvorada, acreditamos que num curto espaço de tempo aí colheremos todos os elementos de provas, mas sim, a afundada suspeita de pelo menos um, o investigado Wellington tem participação direta também nesses roubos da lotérica Alvorada. As prisões tiveram o suporte da polícia militar, que salienta a importância das denúncias feitas pela população. Cerca de 80% das situações que chegam até nós é por meio de denúncias, são feitas por meio do número 181 e 197, também 190, não precisa se identificar em nenhum desses números.